É a Gera Funk SP, malandro, no toque Se eu for falar das mina louca que quer beijar minha boca Que fala que quer casar, que me ame a porra toda Eu tô é bem lascado porque tenho as 10 na bala Mas como eu tenho 10 dedo é uma aliança pra cada Mas como eu tenho 10 dedo é uma aliança pra cada Vou só, vou só, vou só, vou só, vou só tacando a vara Vou só tacando a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada, vou só tacando a vara Pra de que tá com a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada, vou só tacando a vara Pra de que tá com a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada, vou só tacando a vara Pra de que tá com a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada É a Gera Funk SP, malandro, no toque Se eu for falar das mina louca que quer beijar minha boca Que fala que quer casar, que me ama e a porra toda Eu tô é bem lascado porque tenho as 10 na bala Eu tô é bem lascado porque tenho as 10 na bala Mas como eu tenho 10 dedo é uma aliança pra cada Mas como eu tenho 10 dedo é uma aliança pra cada Vou só, vou só, vou só, vou só, vou só tacando a vara Vou só tacando a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada, vou só tacando a vara Pra de que tá com a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada, vou só tacando a vara Pra de que tá com a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada, vou só tacando a vara Pra de que tá com a vara, se elas vim me perguntar É só uma joia comprada